Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo e que saudade que eu tava de vocês! Eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre foco e como o foco é importante pra gente realizar aquilo que a gente deseja na nossa vida. Se você ainda não me conhece, eu sou Guilherme Ortiz. Eu sou expert em relacionamento e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas através da lei da atração, da meditação e da espiritualidade. Pra mim, essa mudança de vida começou a acontecer quando eu descobri que os meus pensamentos poderiam criar a minha realidade. Lá em 2007, quando eu assisti ao filme e li o livro The Secret. E a minha vida começou a se transformar completamente. Exatamente. Eu digo que é a partir daí, desse ano, desse momento, que eu comecei a viver de verdade. Então, se você tá procurando uma mudança, uma transformação na sua vida, em qualquer área, financeira, amorosa, sua carreira, se você quer melhorar a sua saúde, a sua espiritualidade, você tá na live certa. Porque eu vou falar um pouquinho de como você pode começar a movimentar as coisas, dando a sua atenção pra aquilo que realmente importa, pra aquilo que realmente interessa. Porque o que a gente aprende a fazer na nossa vida é focar nos problemas, é focar no que não tá bom. Porque a gente acha que reclamando e dizendo que uma coisa é muito ruim, a gente vai se livrar dela, mas isso não é verdade. Quando a gente foca em algo que não tá dando certo, que não tá funcionando, a gente fica reclamando daquilo que tá muito ruim na nossa vida, o contrário acontece. Aquilo permanece na nossa vida e a gente não consegue mudar. Então, deixa eu dar um oi aqui pra quem tá... deixa eu honrar a presença de quem tá aqui comigo, né, ao vivo. De Luna tá aí, Gabriela também. Vou pedir pra vocês compartilharem aqui embaixo, antes de eu começar a falar da importância do foco na realização dos seus desejos com a lei da atração. E se você ainda não sabe o que é a lei da atração, a lei da atração fala que semelhante atrai semelhante. Você é energia, tudo nesse mundo é energia, e quando você se coloca numa energia boa... Tô resumindo bem, tá? Quando você se coloca numa energia boa, você atrai coisas boas. Quando você se coloca numa energia ruim, você atrai coisas ruins. Bem resumido, tá? E na marahuda, meu amor, você tá aí, um beijo! Então, através do seu foco, você consegue se colocar numa energia positiva. E eu vou te explicar nessa live como você pode fazer isso, tá bom? Ina Marahuda tá aqui. Ina, compartilha aí com seus amigos, por favor, dá o exemplo. Ó, tô vendo que a Aline acabou de compartilhar também. Quem compartilhar aqui, coloca compartilhei, que aí eu vou dar um oi especial, tá? Tem um monte de gente aqui, eu tô vendo umas carinhas conhecidas do WhatsApp, que eu sei que estão na minha lista de transmissão. Se você ainda não tá na lista de transmissão, ó, já vou deixar o número aqui, tá? Do meu WhatsApp. 21... Vou repetir aqui. 21... Olha que lindo que eu desenhei. Tá lindo, né? 21-995-02-3000. Dá um print aí pra você poder participar da minha lista de WhatsApp e receber uma meditação pra melhorar a sua energia e atrair aquilo que você quer, olha só. Dá um print que eu vou fazer uma pose, vai. Deu print? DDD21, tá? Ó, a Ana Carolina aí é do WhatsApp, a Vitória também é do WhatsApp. Tem um monte de gente. Jardel, obrigado por compartilhar, Jardel. Fabiane também compartilhou, um beijo. Juliane também, Vera Luz também. Beijo pra quem compartilhou. Um beijo na boca, tô brincando. E na hora... Ai, que saudade da Ina, gente. Sigam a Ina, tá? Ela vai ajudar vocês a aprenderem inglês. Então, Márcio, obrigado, querido, por ter compartilhado. Vamos focar no que interessa, então? Vamos focar no foco e na lei da atração? O que que acontece? Como eu tava falando no início da live, né? A gente acha que se a gente focar em alguma coisa que não tá legal na nossa vida, a gente vai se libertar daquilo. Por quê? Pensa lá atrás, quando você era bebê. Quando você tava com fome. E aí você chorava. E aí vinha a sua mãe com o peito lá e dava alimento pra você, né? Ou ela vinha com a mamadeira de madrugada e dava pra você parar. Aí você parava de chorar. Aí você se acostumou. E isso tá lá no seu subconsciente, lá no seu inconsciente. Você se acostumou a reclamar e ter um resultado positivo. Você reclamava, tinha a mamadeira. Você reclamava, tinha o peito. Você reclamava, tinha a chupeta. Você reclamava e alguém fazia alguma gracinha pra você parar de reclamar. Era assim a sua vida de bebê. Era simples. Só que aí você cresceu, você virou adulto. E você continuou com esse padrão. Então vamos parar por aí, né? Vamos parar, sabe por quê? Porque quando você tá focado naquilo que não tá dando certo na sua vida, quando você dá atenção pra alguma coisa, isso aumenta. Ó, tem um monte de carinha de assustado aí, né? Tipo, ó, não acredito. Faz sentido, não faz sentido? Fala pra mim se não faz sentido. Fala pra mim se você não chorava quando você tava com fome lá atrás. E fala pra mim se você não chora quando você tá com problema nesse momento. Você tá com problema... Ó, meu marido entrou aí. Oi, amor, tudo bem? Ele tá aqui, ó, do lado. Mas ele tá aqui também. Fala pra mim se você não reclama quando você tá com problema. Reclamar só faz o problema crescer. Ok? Quando você dá atenção pra alguma coisa, pela lei da atração, isso movimenta uma energia do mesmo. Semelhante atrai semelhante. É isso que a lei da atração fala. Então você tá reclamando lá que você tá sem dinheiro, você tá reclamando que não tem dinheiro pra pagar suas contas, você tá reclamando que no final do mês não sobra nada pra você, o que que você vai atrair? Mais falta. Se você tá reclamando que você não encontra ninguém pra poder namorar, que o homem não presta, que não tem ninguém querendo se relacionar de uma forma saudável, ou ninguém querendo se relacionar de uma maneira séria, o que que acontece? Você não acha ninguém. A Inamara tá dizendo aí, ó, o que a gente resiste, persiste. Exatamente. Você tá criando resistência sobre aquele assunto, aquilo vai persistir na tua vida. Quando você reclama de alguma coisa, é como se você estivesse fincando raízes naquilo que você não quer. E aquilo começa a se repetir. Então, por que que, na verdade, o assunto dessa live aqui é foco? Porque tudo depende do seu foco. Se você tá dando foco pra falta, você vai atrair mais falta. Se você tá atraindo... Se você tá dando o seu foco pra escassez, você vai atrair mais escassez. Se você tá dando foco pra coisas ruins, você vai atrair mais coisas ruins. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é bem comum pra todo mundo, tá? Quando você sabe que você vai encontrar uma certa pessoa de mau humor, quando você vai, quando você chega no seu trabalho, você já vai pensando no caminho até o trabalho, você já vai pensando. Nossa, hoje eu vou encontrar aquela pessoa chata, eu tenho uma reunião com aquela pessoa chata. Ai, que saco que eu vou encontrar aquela pessoa, que saco que eu vou encontrar aquela pessoa. Eu não quero encontrar aquela pessoa, eu não quero encontrar aquela pessoa. E aí, a primeira pessoa que você encontra quando você chega no trabalho é aquela pessoa chata. O que que acontece? Você focou naquela pessoa o tempo inteiro. E aí você, pela lei da atração, a energia se movimentou, a energia foi e voltou pra você. Tudo que vai tem que retornar à fonte, e essa fonte de energia é você. Você é um imã, você é um imã poderosíssimo. Só que você tem que escolher as pessoas, as coisas, as situações, as experiências nas quais você quer se colocar. Você precisa escolher. Sabe por quê? Porque o mundo é como se fosse um supermercado. Se você vai no supermercado e você tá precisando de açúcar em casa, você não vai ficar focando no sal. Você não vai ficar falando, nossa, como, olha, olha esse sal, olha como o sal tá caro. Não, você foi lá pra pegar o açúcar, então pega o açúcar e vai embora. É a mesma coisa no universo. O que você escolhe trazer pra sua vida? É o açúcar ou é o sal? Escolhe. É a escassez ou é a abundância? É o ódio ou é o amor? Você precisa escolher. Você é quem desenha a sua realidade. E pra facilitar, quem ainda não é inscrito na minha lista de transmissão do WhatsApp, quem ainda não é inscrito, tá? Porque quem já se inscreveu já recebeu a meditação. A Inamara falou ali. Gostou, Inamara? O mundo é um supermercado. Você escolhe o que você quiser. Então, se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, adiciona o meu número lá. Porque eu vou te mandar uma meditação pra você melhorar a sua energia. Ok? Tá aqui, ó. 21-995-02-3000 É só me mandar o seu nome. Ok? É só mandar o seu nome. que eu vou te mandar essa meditação lá pelo WhatsApp pra você poder fazer todos os dias. Quando você acordar ou antes de dormir. E aí você já vai estar se colocando numa energia de alta vibração. Você vai estar se colocando lá em cima. E isso é muito bom. Por quê? Porque quando você coloca a sua energia lá em cima, você atrai coisas que estão com a energia lá em cima. Você atrai pessoas que estão com a energia lá em cima. Você atrai situações, experiências que estão com a energia lá em cima. Tá? Essa meditação que eu tô prometendo aqui é a meditação energizante. Tá? Então você pode mandar o seu nome lá e coloca a hashtag sabe o joguinho da velha? Meditação energizante. Só isso. Hashtag meditação energizante. E aí eu vou te mandar. Ok? Quem já tá inscrito na lista de transmissão já recebeu a meditação. Tá bom? Então, eu vou... Ó, já tá chegando aqui no WhatsApp. A Inna tá falando. Essa lista de transmissão do WhatsApp é maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Porque você não vai receber só uma meditação. Você vai receber também, às vezes, cartas do tarô com uma mensagem legal. Um áudio meu. Não é grupo, tá? É uma mensagem direta minha pra você. Ok? São mais de 3 mil pessoas já na lista de transmissão. Então, você vai se juntar a esse grupo que tá meditando, que tá melhorando a energia. Vamos lá, então. Vou resumir. Vou dar uma resumida aqui. Enquanto você bate no like aí, pra dar coraçãozinho. Compartilha também. Porque tem um monte de gente que tá precisando desse tipo de informação. E você tá com a informação agora. Compartilha aí. Você tá com esse poder de espalhar a energia positiva. Então, compartilha. Cadê? Compartilha. Então, vamos lá. Dando uma resumida aí no que eu falei, o que que acontece? Semelhante atrai semelhante pela lei da atração. A lei da atração... Pela lei da atração, você vai atrair aquilo que você foca. Então, não adianta você tá falando de dinheiro e focando na escassez. É uma coisa diferente da outra. Se você estiver falando de dinheiro, mas o seu foco for na escassez, o que que você vai atrair? Escassez. Porque tudo aquilo... Obrigado, Suzy, por compartilhar. Tudo aquilo que você dá atenção, se expande. Quando isso se expande, isso vem pra sua vida. Quanto mais foco você dá pra isso, mais rápido isso vem. Então, se você tá todo o tempo falando de escassez, 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 é isso que vai vir pra sua vida. Se você tá todo o tempo falando de coisas raivosas, você tá de fofoca, o que que você vai atrair pra sua vida? Então, começa a escolher. Lembra do que eu falei aqui. O mundo é um supermercado. Tem várias opções, tem de tudo. Mas você tem que escolher o que você quer. Você quer o sal? Você quer o açúcar? Você quer o chocolate? Você quer o café? Você quer pão? Você quer... O que que você quer? Você quer leite? O que que você quer? Você tem que escolher. Assim como você vai no supermercado e escolhe o que você vai colocar no seu carrinho, você vai pra vida e escolhe o que você quer experimentar na sua vida. Vivenciar na sua vida. Ok? Pra melhorar a sua energia, adiciona lá meu número no WhatsApp, manda o seu nome, manda a hashtag meditação energizante. E se você quiser saber mais sobre o meu programa online, sobre lei da atração, clica no link dessa live, que você vai ter mais detalhes sobre o meu programa. E... Pra quem quiser se aprofundar na lei da atração, tá? Aí você vai clicar, você vai pra uma página, onde você vai ver todos os detalhes, e tem bônus lá também, pra você que quiser se aprofundar na lei da atração, e colocar em prática mesmo, a lei da atração no seu dia a dia. Ok? Eu... Como eu falei no começo, eu sou expert em relacionamento e lei da atração. Então eu posso te guiar numa jornada pra você melhorar a sua energia, e atrair os seus desejos, aquilo que você realmente quer pra sua vida, de maneira mais fácil, mais rápida, e sem tanto esforço. Porque se você tá naquele... naquela vibe, de tá fazendo muito esforço, de não tá conseguindo resultados, parece que você tá remando contra... a maré... contra a corrente. Se parece que você tá remando, 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 e nunca chega onde você quer, é porque alguma coisa você tá fazendo errado. Ok? Então você precisa, de alguma forma, olhar pros seus pensamentos, perceber as suas emoções, e começar a tomar as rédeas da sua vida de novo. Você precisa usar a sua energia da maneira certa, de maneira focada. Por isso que eu falei aqui de foco. Você precisa treinar o seu foco pras coisas que você realmente quer, as coisas que você realmente deseja. Ok? Então vamos lá pro WhatsApp, me manda uma mensagem pra receber a Meditação Energizante, clica no link aqui na descrição do vídeo pra saber mais detalhes sobre o programa, que eu vou adorar ter você, junto comigo, é... A Lígia também tá me assistindo? Lígia, Ina... Olha, eu tô recebendo presentes aqui hoje, na minha live. Ó, a Ina falou aí, Gui ensina todos os detalhes da lei da atração, é isso aí, pra você saber passo a passo como usar a lei da atração e atrair aquilo que você deseja. Tá bom? Um grande beijo pra vocês, obrigado pela presença, eu te espero lá no WhatsApp agora, e clica aqui no link se você quiser mais detalhes do programa. Um beijo, tchau! Tchau! Tchau!